E não me deixe cair ou peço E não me deixe cair do nível que hoje estou A vida vai marchando, ei mano, ayo, ayo É mais um flow, lê o M, gira a dica É mais uma mensagem que aqui no coração pica Muita gente, pouca gente, 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 gente É sempre o mesmo cenário e o comboio não vai pra frente Vês manos eu fugir e a imigração continua A gente procura estar estável sempre que vai à rua Ilumina o nosso caminho, ajuda-nos a soltar barreiras Porque o que aprendemos aqui é ferreiras, feiras Mães no chão, levantem a vossa mão Segue ao pai lá de cima e vraja tal solução Pede a ele, reza a ele, pai não me deixe cair Tu és o bom salvador e é tico, quer seguir por isso Baby, meu amor, meu anjo salvador Tu és o meu doutor, por favor, criador E não me deixe cair, eu peço Baby, meu amor, meu anjo salvador Tu és o meu doutor, por favor, criador Baby, e não me deixe cair, eu peço Baby, e não me deixe cair, eu peço Anjo a morrer, estradas a sangrar Muitos corações o nosso mundo querem salvar Várias tecas, poucos ouvidos Demasiada guerra, armas, mortes e feridos Muitos sonhos difíceis de concretizar É mais de um suicídio sem ninguém para ele agarrar Muitos malfeitores vão dirigindo burros Utilizam o nome de Deus para chegar a nossos puros Muitos exemplos, poucos observadores Poucos de confiança, muitos traidores Muitos pacientes, poucos doutorados Muitos hospitais, bem abarrotados Muita gente pede, pai, não me deixe cair Mas pouca gente, Jeová, consegue seguir por isso Baby, meu amor, meu anjo salvador Tu és o meu doutor, por favor, criador E não me deixe cair, eu peço Baby, meu amor, meu anjo salvador Tu és o meu doutor, por favor, criador E não me deixe cair, eu peço E não me deixe cair, eu peço E não me deixe cair, eu peço Ei, 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 eu digo E não me deixe cair, eu peço E não me deixe cair, eu peço Baby E não me deixe cair, eu peço